Agora sim, vamos começar aqui, eu sou o MCS, estou assistindo o Eevee Dashers 3 aqui ó, em São Paulo, capital, realizado pelo Team Dash, apoio no Smash N Party. Começando aí ó, Kyle de Allen, de Sheik, contra God's Rage, de Bowser. Então vamos ver o que que o Allen vai trazer aí, com a sua Sheik. Agora, opa, primeira oportunidade de Red Guard aí do God's, segunda na verdade, conseguiu bom a porcentagem, levou para outro lado da tela, fair! Primeira, primeira estoque para o God's Rage. Opa! O Allen não conseguindo achar uma abertura aí, para fechar a estoque do God's. Ih, errou a Rage do Fair. Só que agora ele acertou. Uh, não acertou as Needles. Agora acertou. Belo dar um Smash do Allen. Agora tentando voltar ainda. Hum, tomou a F-Chute. Bondada, com Super Armor. E 193% do Backyard. Primeiro estoque. Bondada, Smash. Pelo Grab do God's aí. God's alimentando uma vantagem de um estoque. É, bem sólido o jogo. Tá ganhando o Neutral Game. Pode, pode ser, pode ser que, pode ser que o God's tire mais um estoque agora do Allen. Nossa, belo Up B Cancel aí na, no Stage do God's. Nossa, meteu um Up Air ali, ó. Ele deu um Shut-Up Up Air com o Fair. E ele capitalizou mais um estoque. O God's jogando impecável, ó, aqui. Na semifinal Winners. Do Weave Dashers 3. Contra o Kyle G. Allen, do Chile. Muito boa a apresentação do God's. Por enquanto, belo dar um B com Super Armor. Conseguiu um 2 Smash. Ah, quase conseguiu o Grab. Seguro, conseguiu o Nera ali, ó. 68% de um G. Allen capitalizou muito bem. Ah, tem que jogar demais pra já conseguir dar um Up Set aí no God's. 132% de finalizado. Agora sim, 2 estoques a 1 para God's Rage. Mas o Allen já tem 68%. 81% e só subindo. Cada vez ficando mais difícil pro chileno. Errou o pesadelo. Vai lá fazer a de guard. Não conseguiu. Metendo o Nera aí no Allen. Fogo dos Homens. O Allen com bons Approachs agora. Conseguindo levar 100% praticamente o God's. Belo Backyard do Allen. Do God's. E, primeira partida para God's Rage. O vencedor é... E agora, o que será que o Allen vai fazer? Allen trocou para o Wario. Chamou o Wario para Match Up. Wario contra Bowser. 36% do nosso God's. Já capitalizou demais. 76% em 4 golpes. Nossa, 94%. O God's está impossível. Nera. Nossa, Belo Death Attack. Tirou o Allen da... Nossa, de novo. Nossa, ele tirou... Nossa, o God's tirou o Allen da... Não há mais. Perfeito. Punindo tudo do Allen. Belo Gebe. O Allen está no Corner de novo. Tentou o Pesadelo e não conseguiu. Ótimo uproot para a Bear. Uh! Agora eu vou desgrimpar de outro game aí com o Godz, não está vendo tanto. Tirou umas moedas. Não acertou. Nossa, back air. Nossa, outro back air, mas foi worth. Foi bem worth. Foi bem worth aí agora o trade do Godz. Godz continua batendo, não para de bater. 51% em cima do Alan. 67% sem pulo. Ah, ele não fez o Ed Hog. Pesadelo! Três stocks e o Godz matou uma. Belo dois smash. Conseguiu o Fair. O Pesadelo não conectou dessa vez. Fogo dos homens. Ótimo upv cancel. F tilt, down tilt. E... O Alan está de volta. Belo combo do Alan. Tentou o grab, não conseguiu. Belo deixa ataque do Godz, fingindo a Led. Conseguiu o grab. Jogou. Fair. E o Godz passa para a final.